Galera, esses dois guerreiros que estão aí, ó, sabe como é o nome deles? Um é o Christophe e o outro é o Félix. Esses dois são feras, hein? Muito feras. Vamos aguardar a apresentação deles nesse quiz e vamos nos divertir e aprender muita coisa que a gente não sabe, né? Que eles realmente são de uma qualidade, além de ser bons amigos. Vamos aplaudir no final, tá legal? E qualquer semelhança é uma mera coincidência. Atenção vocês dois, eu vou fazer a primeira pergunta para o Christophe. Christophe, por que deram água quente para a galinha? Claro que pode pensar. Vai pensando um pouco aí. Caramba, você é fera mesmo, hein? Respondeu na lata. Para que botasse ovos cozidos, correto, né? Félix, a segunda pergunta é pra você. O que dá a mistura de uma girafa com um papagaio? Isso, vai pensando. Nossa, vocês são muito safos. É isso aí, um alto-falante. E aí, Christophe? Vamos lá de novo. A terceira pergunta. Essa é um pouco difícil, hein? Vamos lá. Christophe, qual é o animal que faz shampoo? Pode pensar. E aí, vai ou não vai? É isso aí, Christophe. Certíssimo. O bicho da seda. Mandou bem. Félix, a bola tá contigo agora. Quarta pergunta. A pergunta é o seguinte. Por que a cobra quer ser escova? Vou repetir. Por que a cobra quer ser escova? Pensa um pouquinho. Justamente, Félix. Por que ela cansou de ser pente? É isso aí. Por que ela cansou de ser pente? Justamente, parabéns. Mandou bem de novo. Christophe. A pergunta número 5 é fácil. Vamos lá. Qual o animal que atravessa um rio com um boi na boca? Repetindo. Qual o animal atravessa um rio com um boi na boca? Pode pensar. Isso, Christophe. Exatamente. O carrapato. Por que o elefante não consegue tirar a carteira de um motorista? Por que o elefante não consegue tirar a carteira de um motorista? O que tem que tirar a carteira de um motorista? Essa é a beleza. Corretíssimo. Porque ele só dá trombada Gostou dessa, Félix? Félix, agora é eu e você Pergunta número 7 Presta atenção bem na pergunta, hein? Acho que você não acerta essa Escuta essa Como acaba um jogo de futebol entre patos? Repetindo Como acaba um jogo de futebol entre patos? Tá achando difícil? Vou te dar uma dica A dica tá no nome deles Caramba, você conseguiu, hein? Parabéns O jogo acaba empatado É isso aí O jogo acaba empatado Christophe, é contigo mesmo Pergunta 8 Atenção O que é algo e ao mesmo tempo nada? É só raciocinando Manda lá Ok, muito bem É claro que é o peixe A pergunta 9 A pergunta 9 vai servir pra qualquer um dos dois Quem responder primeiro ganha um doce Qual que o boi faz quando o sol está batendo nele? O que o boi faz quando o sol está batendo nele? Alguém se atreve? Vou aguardar um pouco Enquanto vocês pensam Exatamente Se o sol bate nele Faz o que? Sombra Christophe, mais uma vez você Ganhou o corno Tô te devendo um doce, hein? Vamos à pergunta 10 Essa pergunta que eu vou fazer Qualquer um dos dois pode responder Ok? Qual a diferença entre o porco e a rua? Repetindo Qual a diferença entre o porco e a rua? Por que o silêncio? Ninguém sabe? Vou esperar mais um pouco Já que ninguém sabe, eu respondo O porco tem lombinho E a rua tem lombada Gostaram dessa? Vamos lá para a pergunta 11 Qualquer um de vocês dois pode responder essa pergunta Tá legal? Um cachorro passou em um cinema E viu pedras, areia e tijolos Qual é o nome do filme? Vou repetir a pergunta para ficar legal Um cachorro passou em um cinema E viu pedras, areia e tijolos Qual é o nome do filme? Ninguém vai responder? Então eu respondo Nenhum O cinema estava em obra Vocês concordam? Galera, vamos ficando por aqui E um até logo Desses dois guerreiros Sabatinados No quiz Vamos embora agora Mas esperamos que vocês Se divirtam Tanto quanto nós Muito obrigado Por nos acompanharem Nesta divertida sabatina Que eles adoram responder Perguntas de O que é o que é E mostrar o quanto eles sabem E até a próxima Aplausos 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 Aplausos